Sempre confundido com suspeito Sempre confundido com suspeito Aê, Bruni, não, tá de volta Depois que me abordar Por favor, puxa minha ficha Sou mais um negro, um trabalhador Não devo nada, justiça, justiça Sempre confundido com suspeito Já virou sacanagem Cabelo, miragem Eu só quero ser feliz Com respeito e igualdade Paz, justiça e liberdade Depois que me abordar Por favor, puxa minha ficha Minha ficha Sou mais um negro, um trabalhador Não devo nada, justiça, justiça Sempre confundido com suspeito Já virou sacanagem Sabendo, miragem Eu só quero ser feliz Com respeito e igualdade Paz, justiça e liberdade Se eu estou desacatando Seu racismo provocou Respeito todos os irmãos Qualquer raça, toda cor Pois existe só o pai Do asfalto ou a favela E somos todos iguais Do roqueiro ou a barreta Se seu pai não te educou Ou você não entendeu Não vem descontar em mim O problema que é seu Pois existe meia-acusa Que não comete injustiça Protegendo o cidadão De ladrões e terroristas E mais do que aprendi nas ruas É que o mundão não é doce E em toda profissão Existe um lado podre Depois que me abordar Por favor, puxa minha ficha Minha ficha Sou mais um negro, um trabalhador Não devo nada, justiça, justiça Sempre confundido com suspeito Já virou sacanagem Já virou miragem Eu só quero ser feliz Com respeito e igualdade Faz justiça e liberdade Aê, tem muito homem de tênis e gravata Que também é ladrão Mas eu nunca vi nenhum esculachado no paredão Acha que se eu fosse pedido Ia ser fácil de me abordar Ia dar fuga, mané Estilo B13 Ia me pegar nunca Mas não devo nada não Sou trabalhador Tá aqui meu RG Puxa minha ficha Uma frase do passado Até hoje no mundão Preto parado é suspeito E correndo é ladrão Favela não pensa assim Pois temos vários exemplos Quantos negros são estrelas Graças ao seu talento E não vem pagar dinasistão Para não gerar a guerra E a lei não tá na Alemanha E três debaixo da terra Se a cor branca é a paz E a preta é tudo de errado Nós vamos pintar de verde Os ternos dos deputados Depois que me abordar Por favor puxa minha ficha Minha ficha Sou mais um negro trabalhador Não devo nada Justiça Justiça Sempre confundido Com suspeito Já virou sacanagem Tá vendo miragem Eu só quero ser feliz Com respeito e igualdade Faz justiça Faz justiça e liberdade Depois que me abordar Por favor puxa minha ficha Minha ficha Sou mais um negro trabalhador Não devo nada Justiça Justiça Sempre confundido Com suspeito Já virou sacanagem Tá vendo miragem Eu só quero ser feliz Com respeito e igualdade Faz justiça e liberdade Música Então Bja Transcrição e Legendas Pedro Negri